Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Vinícius e nesse vídeo eu vou trazer para vocês o review do Todd McFarlindo e do Spawn com design original de 1977. Bora lá! Tô aqui para mais um review, pode ser uma surpresa para muitos de vocês eu trazer figura de Spawn aqui para o canal. É a primeira, né? Ah, Vinícius, mas você gosta de Spawn? Gosto, galera. Não é aquela coisa, nossa, como eu sou fã do Spawn, mas eu curto muito o design do personagem, a ideia. Aquele filme do Spawn que foi lançado na década de 90, eu curto demais, mas quando eu soube o lançamento desse pack, ia sair essas duas figuras aí juntas. Eu achei uma excelente oportunidade para ter o primeiro Spawn na minha coleção. Essa figura aí do Spawn, como eu disse, é baseada no design original, idealizado pelo Todd McFarlane quando eu era criança, galera. Acho que toda criança que gosta de desenhar cria seus personagens muito loucos. A diferença é que o Todd McFarlane conseguiu seguir adiante com seus sonhos de desenhista. Como a gente vê aqui na caixa, ele afirma que esse design aqui não é exatamente original, porque o Spawn, idealizado por ele, tinha uma aparência azul. Porque ele fala aí que era um negócio meio que ficção científica, remete a espaço, o espaço para ele era azul. E por isso o Spawn original tinha um design azul. Muito legal colocar um Spawn de vermelho, porque ele seria um personagem infernal, né? Como ele coloca aí, o inferno é vermelho, quente. E daí as cores vermelhas que ele deu para um Spawn. Essa embalagem, vamos dizer assim, ela é meio que comemorativa, né, galera? Tá aqui as duas bases, ó, que eu nem tirei do saco. E um cartão muito bonito. Vamos ver aqui, pessoal, como é o vestido desse cartão. Ele tá aqui lacradinho. Desde o momento que chegou, eu não abri. É, o saco tá lacrado também, vou ter que cortar. Olha que bonito, pessoal. Eu soube que alguns cartões desse vieram autografados pelo Todd McFarlane, né? Uma edição bem limitada desse produto. Eu gostei demais, pessoal, dessa ideia. O cara, de fato, faz um produto para fã e para colecionador. Ele sabe valorizar a galera que curte o trabalho dele. E aqui tá essa pequena historinha. Eu pensava, galera, que era a mesma historinha que tinha aqui no verso da cartela, mas não é. Pode pausar o vídeo. Eu não vou me deter a ler isso aqui, tá? Sendo bem ousado aqui nas referências, galera. A gente pode notar que ele lembra muito aquele desenho do olho do Spider-Man, né, galera? Essa máscara dele em si lembra a máscara do Spider-Man. Não é uma figura que tem muitos detalhes, mas como vocês podem ver, tudo tá no seu lugarzinho. As abotoaduras da capa, a fivela do cinto, as caveirinhas aqui na bota. Tudo foi muito bem caprichado. Aqui na calça do Spawn, como vocês podem notar, existe toda uma textura, tá? Na bota também, toda uma textura trabalhada. O tronco dele é mais brilhante nessa parte preta. Já na parte vermelha ela é mais fosca. Ressalta bastante a musculatura do boneco. Já podemos notar de cara que não é uma figura com articulação pinless, né? Eu acho que poucas figuras na coleção da McFarlane Toys tem articulação pinless. Tá aqui tudo bem delimitado. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, galera, mas parece que tem umas unhas esculpidas aí na luva dele. Que a gente não consegue ver tanto, mas nesses dedos aqui parecem unhas, tá? Então, assim, lembra um reaproveitamento de molde, né? A capa do Spawn é de uma borracha pesada, tá? Borracha grossa. Isso aqui é bem resistente, galera. Eu achei legal, porém, é uma figura, assim, tão representativa dentro do universo do Spawn pro próprio Todd McFarlane também. Eles poderiam ter colocado uma capinha de pano. Eu acho que agregaria bem mais valor a essa figura aqui. Galera que manja muito de customização pode fazer uma melhoria nesse sentido. Mas é uma capa muito bonita, né? É uma pena que não é articulada, tá? Essa cuequinha dele aqui é de borracha, né? Que facilita bastante a gente articular. E em relação à articulação, galera, é uma figura que já é no padrão da McFarlane Toys, tá? Tem todas as articulações que a gente espera que essa figura tenha. Tá aqui na ponta do pé também. O buraquinho embaixo. Articulação borboleta, tá? Que é, parece ser bem eficiente. Vem pra frente bastante, pra trás também. Tem esse gingado aqui de lado que favorece muito algumas posições que a gente faz com a figura. Vem pra trás e pra frente muito bem também. Quase não fica gap aqui. Pintaram tudo lá dentro. Então, nesse sentido, é uma figura muito bem trabalhada. Olha aqui o Toddynho McFarlane. Sorridente, simpático. O cara que já tá velhão, né, galera? Eu não sei exatamente quantos anos esse cidadão tem, mas ele não para de trabalhar. Quem acompanha a coleção percebe que ele é o garoto propaganda. É ele quem faz o marketing de praticamente todas as figuras. Sim, é um cara que tá nativa. Ele sabe o que é que tá sendo produzido pra coleção. Ele acompanha os lançamentos. Ele acompanha o resultado final. Ele valoriza quem tá colecionando a coleção que ele criou, né, galera? Dos personagens que ele criou. Eu acho que essa figura aqui é muito representativa. Quem vê sabe que é o Todd McFarlane. Principalmente por causa da caracterização que fizeram nele, né? A camisa do Spawn, o próprio boné, aqui escrito Spawn também. A gente tem aqui uma credencial. Então, assim, agrega muito a coleção de qualquer colecionador. É um cara que tem muita história no meio dos comics. Deus sabe quando a McFarlane Toys vai lançar outro boneco desse. Tanto que lançaram agora num 2-pack, né? É uma oportunidade única, galera. Não sei se esse pack vem pra o Brasil. Eu acho que não. Eu achei o rosto dele muito bem trabalhado, pessoal. Ele tá sorrindo, né? Infelizmente a figura não vem com cabeça extra. Mas essa aparência aqui dá pra gente encaixar com basicamente tudo. Eu acho que vocês estão notando aí pelo vídeo que existe uma pequena diferença de tonalidade entre o rosto dele e o restante da pele do corpo. É como se o rosto dele fosse mais rosado, né? E o restante da pele dele fosse mais amarelado. Camisetinha preta, né? Cinto aqui com a fivelazinha que foi pintada. As passadeiras aqui. A calça num tom de azul escuro. Tem até um desgaste aqui. Todos os vincos da calça. Uma botina muito estilosa. Até a fivelinha aqui que não foi pintada. Mas isso aí a gente pode dar um jeito. Uma camiseta e um relógio, galera, né? E detalhe, galera. Esse relógio aqui eu acho que a gente consegue tirar no braço dele, tá? Pra utilizar em outra figura aí. Essa credencial eu sei que dá pra tirar porque eu já tirei. São acessórios que a gente consegue reutilizar com outras figuras, né? Pra quem gosta de fazer uma zoeira aí. Um negócio mais diferenciado. Tirar foto. Em relação às articulações. Vocês podem ver que tem uma articulação borboleta aqui que é meio travada, né? Logo de cara a gente vê que esse braço aqui tá saindo mais do que esse. Eu acho que é por conta da posição. Deixa eu ver. Ele não tem articulação no pescoço, mas a cabeça gira muito de boa. Tem um corte aqui no bíceps, articulação dupla. A mão dele vem pra baixo e pra cima. Se a gente girar aqui o breguacinho, ela consegue vir de lado também. Tem esse corte aqui na cintura. Que bem como o do spawn é muito bom também. Embora fique um gap aqui. Pra frente e pra trás ele também vem bastante. Olha aí que beleza. Vou botar aqui. Olha aí, ó. Ficou um gap. Tem até uma... Olha aqui, galera. Eu não tinha visto isso ainda, ó. Não tem o nome Marco Farlano, galera. Mas tem dizendo que é feito na China. O China com tudo, meu irmão. Aqui nas pernas ele abastante. Vem pra frente e pra trás bastante. Tem uma articulação dupla no joelho que é muito boa. Embora fique estranha. Olha aí, ó. Não é nem um pouco anatômico. Mas enfim. Tem o giro aqui no pé. Vem pra baixo e pra cima. Não vem muito por causa da calça que limita bastante. Dobra aqui na ponta, tá? E tem um buraquinho. Essa parte aqui da cintura dele. Ela é feita de borracha, tá? Isso possibilita bastante a articulação. Porque ela não limita. Em relação aos acessórios, galera. Eu acho que é um plus também. Principalmente na figura do Todd. Eles capricharam muito na quantidade de acessórios. Isso aqui vocês já viram que foi o que veio com ele. Mas a gente tem aqui um caderninho de rabisco com spawn, galera. Dá pra vocês isso aí. Foi uma jogada de mestre. Vou ter esse spawn aqui nesse caderninho, tá? Deixa eu ver essa outra aqui. Aproveitar já pra mostrar a troca de mãos. O pin não fica na mão que nos Marvel Legends, né? O pin fica no pulso. A coleção é diferente. Opa, não é essa mão. Vai ter que ser na mão direita, galera. Olha aí, ó. Segurando o caderninho. Aí sim. Agora ficou de boa, né? Deixa eu ver se essa mão direita é a mão da caneta. O cara é boss demais, pô. O cara fez um negócio aqui. E o boneco dele, ele botou pra atorar. Olha aí, ele olhando pro spawn e desenhando. Gostei demais dessa figura, galera. Principalmente por conta dos acessórios. Vem com esse microfone também. Olha aí, ó. O cara entrevistando o spawn. Dá pra vocês? Ou quer mais? Responda aí, mano. E aí, spawn? E aí, spawn? E aí, spawn? Ele vem com um pé extra, né? Um pezinho descalço. Isso aqui dá um spoiler de que talvez o Todd goste de trabalhar de pé descalço, né? Gosta de desenhar de pé descalço. Mas se o boneco veio com o pé descalço, galera. Tudo me leva a crer que é isso, né? Vai que o cara tem um processo criativo melhor quando ele tá descalço. Partindo aqui pros acessórios do spawn, galera. Teve uma coisa que me deixou um pouco chateado. Veja bem que o spawn vem com essa mão de tipo teia do Spider, meio que rock'n'roll e por aí vai, né? Percebe que ela encaixa muito bem, galera. Mas olha como ela parece ser desproporcional em comparação às outras mãos, galera. Ela parece ser gigante, mano. Nesse sentido, eu achei bastante estranho. E como se não bastasse... Olha aí, ó. O tamanho da unha zona desenhada ali. Eu gostaria muito de saber de que personagem é esse modelo de mão. Porque com certeza esse design é reaproveitado. Não foi feito pro spawn. Os cabos só meteram aqui. E é uma mão gigante, galera. Olha só que coisa louca. Eu tenho uma mão aqui que é do Cristal Marvel Legends. Que é uma figura que chegou pra mim recentemente também. E se a gente for fazer uma comparação de punhos. O punho do Cristal, galera. Tá do tamanho do punho do spawn, né? E o Cristal é uma figura 6 polegadas. Então tudo me leva a crer que é esse molde do spawn. Que é pequeno, tá? E essa mão aqui talvez esteja do tamanho ideal. Mas não é uma mão feita pra ele. Acho que vocês entenderam o que é que eu quis dizer, né? De toda maneira, além disso, o spawn também vem com essas duas lâminas de energia. Que eu achei muito legais. Olha só, galera. Verdona aí com as labaredas do inferno. Provavelmente. Elas têm o design diferente. E dá pra gente encaixar muito bem nas mãozinhas que vem com o spawn. E vem com duas mãozinhas, como se fosse segurando. E dá pra gente colocar ali. Disfarçadamente. Deixa eu ver. Dependendo da posição, nem vai notar que essas mãos aqui estão segurando alguma coisa, tá? O encaixe fica muito bem escondido pela parte de dentro. E o spawn fica aí com um negócio bem from hell, né? Olha aqui que maneiro. Podia ter aí mais um pá de mão extra, né? Ou uma cabeça do Alcimons. Galera, em relação à altura, vocês podem ver aqui que o Todd e o spawn tem basicamente a mesma altura. Não sei qual é a altura do Todd. Mas ele tá mais alto do que o spawn nessa representação aqui, como vocês podem ver. Eu imaginava o spawn sujeito um pouco mais alto. Olha aí, galera. Exatamente 18 centímetros. Já o Todd e o Mark Farlane tá aí com um pouco mais de 18, né? 18 centímetros e uns quebradinhos. Quase 18 centímetros e meio. Trazendo aqui outras figuras da minha coleção pra gente fazer um comparativo. Olha aí a altura que tá. Esse Dark Side Custom que eu fiz. A partir de um Dark Side da linha DC Multiverse. Tá aí o Superman da linha DC Multiverse também. Pra gente ver as comparações de altura. Ryu da Jada Toys. Figura que eu trouxe recentemente aqui pra o canal vídeo. Miles Morales SV Action. Quem gosta de Spider-Man corre lá pra dar uma conferida no review dessa figura. Vocês vão se surpreender muito com esse bootlegzinho do Aliexpress. E por último, aqui o Magneto da linha Marvel Legends X-Men 97. Galera, uma coisa que eu acabei de descobrir enquanto eu posicionava aqui a figura. É que a caneta sai da mão dele. Olha só. Ele tem um buraquinho ali na mão. A gente pode ir lá e encaixar. Mesmo que não tivesse o buraquinho. Acho que ela seguraria de boa. Porque ela fica bem apertada na mão dele. Pra quem gosta de Spawn. Eu diria que é muito importante. Não vou dizer que é essencial ou que é obrigatório. Mas eu diria que é muito importante que você tenha essa figura na coleção. É o criador do personagem. A gente não sabe que outra oportunidade vai ter pra adquirir esse tipo de representação. Esse pack eu comprei no Aliexpress. Foi bem baratinho. Eu não sei como é que um pack desse sai pelo mesmo preço. Que a gente paga por um Marvel Legends. Que não vem praticamente acessório nenhum. A empresa tá dando um jeito de lançar essas figuras a um preço muito em conta. Gostei demais. Tanto da representação do Todd. Quanto do Spawn. Talvez o Spawn pudesse vir com mais alguns pares de mãos. Ou uma cabeça sem máscara. Uma capinha de pano também cairia muito bem nessa figura. Mas de todo o restante. A figura é muito boa. Bem articulada. Tudo é muito bem pintado. Cada coisa tá no seu lugar. Nada de borrado. Os acessórios do Todd servem também no Spawn. Então dá pra você fazer meio que um Spawn cosplay. Nesse sentido é muito legal também. E eu tô muito satisfeito com esse pack. Vou deixar aí na descrição do vídeo o link. Onde eu comprei o pack com essas duas figuras. Se você curte o conteúdo aqui do canal. E quer ajudar de alguma forma. Considere tornar-se membro. É apenas R$ 2,99 por mês. Baratinho. Preço de coxinha. E você pode cancelar a qualquer momento. Sem nenhum problema. Tem também o Valeu Demais. Que você pode enviar qualquer valor aqui para o canal. É só clicar no botãozinho. E selecionar o valor. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deixa teu like. Deixa um comentário. O que é que você acha sobre essas duas figuras. Se vocês gostam de Spawn. Se vocês fazem essa coleção de Spawn da Mark Farland Toys. Particularmente esses são os dois primeiros exemplares. Que eu adquiro para a minha coleção. Mas eu já tenho outros aí. Na minha lista de desejos. Infelizmente não são prioridades. Mas quando aparecer num precinho legal em promoção. Com certeza eu vou adquirir. Beleza galera. Então é isso. Valeu falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí